Oi, pessoal! Estou aqui. Primeiro casamento do ano. Os noivos, Maicon e Luana. O pessoal está finalizando ainda. O decorador da festa é o William. É um casamento simples, mas muito abençoado. Eles já são casados e vão oficializar. Aqui é a mesa dos noivos. As mesas. Falta ainda que terminar. Aqui é os rixôs da comida da Dona Irene. Comida maravilhosa. Dona Irene Leme. Mesa aqui. Ó, álcool gel. Aqui ainda tem o barman pra terminar. Olha, o barman é o pessoal da New Drinks. Pessoal aí, o David e o Renan. Aqui onde vai ser a celebração, que tem que terminar também. Aqui a nossa celebrante é Ana Paula Rossi, de Jaú. E o nosso DJ é o Rafael Destro Hudson. Vista de LED. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Do pessoal que tá aqui. Churrasqueiro. Piscina tem umas bexigas. À noite vai ter umas velas. Aqui tá o pessoal. Pessoal que vai trabalhar. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui nos bastidores. Olha aqui o pessoal da New Drinks, olha. Que lindo. Tudo bem, amigo? Olha que chique. O Ney. Tudo bem, Ney? Precisar? É contratar você, né, Ney? Estamos juntos sempre. Sempre. Graças a Deus. Uma equipe boa. Aqui tem mais mesa. Olha. Colocamos tenda do China. Nós estamos na idícula do Pedrinho. Uma idícula bem aconchegante. Aqui a gente tá com o Leandro. Tudo bem, Leandro? Vamos pra mais uma? Ô, Sandra. Vamos pegar aquela água que tá lá. Oi, pessoal. Tudo bem, Lúcia? Por aqui? Oi, dona Irene. Oi, Maria. Mais um casamento? Só nas panelas? Só nas panelas. Tô morrendo de fome. Vou rapar toda essa panela aí. Só nas panelas no churrasco aqui. Nossa, dona Irene. Só na carne aqui. Quem quiser contratar a senhora, é só entrar em contato com a dona Irene Leme. Perfeita, maravilhosa. É uma equipe aqui abençoada. Nosso casamento aqui. Esse aqui é os bastidores, tá, gente? Que a gente mostra pra vocês. Que nós estamos aqui desde cedo, desde as oito da manhã. E hora que tiver tudo finalizado, olha, aqui é uma edícula bem grande, ó. Tem umas mesinhas aqui pras crianças. Tem estacionamento lá embaixo. É um lugar bem gostoso. Tá bom? Mais uma festa aqui. Abençoada que Deus mandou pra mim, esses noivos. Luana e Michael. Só gratidão. Hoje, dia 22, 11 de 2022. Obrigada. Quiser me contratar? Sandra Céspede, cerimonial Barra Bonita, 99686-3128. Vem comigo que vocês não vão se arrepender. Vai ter uma festa muito organizada e perfeita. Fica com essa imagem aqui. Olha só, muito verde dos lados. E tem nosso amiguinho, um cachorrinho aqui, bem lindinho, que não sai daqui, né, Totó? Já comeu, já deu água, né, Totó? Que lindo! Fica aqui, gente, ó. Quem gosta de animal. Como eu amo. Um beijo. Até mais à noite, se Deus quiser. Gratidão. Tchau.